O nosso contato agora é com Michele Zorzi, monitora educacional do Senac Jundiaí. O nosso assunto é que o Senac de Jundiaí está no Via Rápido Emprego. Michele Zorzi, satisfação tê-la aqui na Difusora, tudo bem, Michele? Satisfação é nossa em poder contar com vocês, mas essa parceria. Bem, nós vivemos, dá pra dizer, não, Michele, um momento aí de pleno emprego. E esse Via Rápido é um programa do governo do Estado que contempla a capacitação do profissional. É por aí, Michele? Isso, isso mesmo. O curso, o programa, na verdade, ele visa que essas pessoas que estão em situação de desemprego voltem com maior agilidade aí pro mercado. Tá, e em Jundiaí, quantas ofertas através do Senac serão oferecidas? Isso, em Jundiaí nós estamos agora com o curso de rotinas em administração que começa amanhã, com as matrículas já encerradas. O curso de montador e reparador de computadores que vai ser adiado, né? E formação de garções e garçonetes em manicure e pedicure em Ancampo Limpo. Nesse caso, Michele, é observado demandas regionais? Como é que funciona isso? Isso, na verdade, essa demanda, ela vem da própria Secretaria do Estado de São Paulo, né? Através de um estudo junto à região que nos solicita os títulos. Em relação aos benefícios aos alunos contemplados, selecionados, o que você pode dizer? Eles recebem a parcela do Bolso Auxílio no valor de R$ 210,00, uma parcela no valor de R$ 150,00 do Auxílio Deslocamento, e uma parcela no valor de R$ 140,00 do Auxílio Lanche. Certo. Quem poderá participar? Qualquer pessoa que esteja em situação de desemprego, é acima dos 16 anos. Então, qualquer desempregado acima de 16 anos. Isso. Há informações também dos cursos através de sites que você queira divulgar? Fique à vontade, Michele. Isso. O site é o www.viarapida.sp.gov.br. Através desse site, o candidato consegue ter acesso a todas as informações do programa, todos os sitos disponibilizados em várias regiões, né? Jundiaí e demais localidades, e consegue também gerar o interesse pelo curso. Após esse passo, ele precisa aguardar a convocação na casa dele, e de posse dessa convocação, se dirigir ao endereço que está disponibilizado lá para efetuar a sua matrícula. Essas inscrições são basicamente pelo site do Via Rápido ou a outros meios, Michele? Não, somente pelo site do Via Rápida mesmo. Então, apenas pelo site do Via Rápida. Ótimo. Exatamente. Bem, algo mais que você queira acrescentar a esse nosso bate-papo, Michele? Fique à vontade. Não, acredito que é isso mesmo. Só reforçar para o pessoal aproveitar essa oportunidade. Claro. Não perder isso, né? E correr aí que as vagas são limitadas. Tá ótimo, Michele. Agradecemos a sua participação conosco aqui no Difusora Acontece. Uma ótima terça-feira para você e até uma próxima. Boa segunda-feira para vocês também. Obrigada. Michele Zorzi, monitora educacional. Senac Jundiaí falando aí do projeto Via Rápido Emprego. O site para inscrições. Atenção. www.viarapida.sp.gov.br